Senhor, nesse 44º dia de quaresma, eu me coloco diante de Ti com humildade e gratidão em meu coração. Agradeço por me conduzires até aqui, por fortalecer a minha fé, renovar a minha esperança e sustentar com a Tua graça ao longo deste tempo de preparação para a Páscoa. Senhor, nesse dia especial, peço que continues a guiar os meus passos, a iluminar o meu caminho e a fortalecer a minha fé em Ti. Que a Tua presença seja sentida de maneira especial neste dia, renovando as minhas forças, restaurando a minha alma e enchendo meu coração de paz e alegria. Ajuda-me, Senhor, a permanecer firme na Tua Palavra, a seguir os Teus ensinamentos e a viver segundo a Tua vontade. Que eu possa ser o reflexo do Teu amor e da Tua misericórdia no mundo, levando a luz e a paz a todos que cruzarem o meu caminho. Que nesse dia seja um tempo de profunda comunhão contigo, de renovação espiritual e de crescimento na fé. Que eu possa dedicar este dia a Ti em oração, reflexão e ação de graças, buscando a Tua orientação em todas as áreas da minha vida. Senhor, que a Tua presença seja minha fortaleza e meu refúgio neste dia, em todos os dias que virão. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, encha meu coração e me conduza ao caminho da verdade, da vida e do amor. Em nome de Jesus, que nos ensinou o caminho da retenição e da salvação, eu Te louvo e Te agradeço, por todo o amor e cuidado em minha vida. Que Teu Espírito Santo continue a guiar os meus passos e a me conduzir no meu caminho com luz e paz. Amém. Rezemos um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.